Então tem um outro samba que eu fiz com o Paulo César Vieira, que também nunca gravei, também não sei por que motivo, que é um samba que agora que a gente pegou, tenho gostado muito dele, mais ou menos por volta de 80, 31, 52, eu mexendo nos cadernos, o samba caiu na minha mão. Ele foi feito com uma série de músicas que a gente fez com alguma coisa, e ele ficou. Aí quando eu olhei, eu tive a sorte de lembrar a melodia imediatamente, que o Paulo fez em cima de uma melodia minha. Tinha até uma homenagem ao Padre Paulo, que tem no meio da música, uma música dele no Vinicius, uma citação. Aí eu peguei e dei para a Karine Teres cantar, ela ficou vivendo cantando esse samba por aí, e a gente ficou apaixonado pelo samba. E ele está nesse disco, eu vou chamar aqui a Karine Teres para fazer o samba. A Karine Teres cantar, ela ficou apaixonada pelo samba. A Karine Teres cantar, ela ficou apaixonada pelo samba. A Karine Teres cantar, ela ficou apaixonada pelo samba. A Karine Teres cantar, ela ficou apaixonada pelo samba. Se o sol já vai vaiar e a vida vai comer Quem não dá fé, não não me dá fé Então vá ser o que já era Toda espera tem seu tempo certo Vem no samba, vem no desperto Quem é bom desperto, sofre mais por ela Não sabe se é meu, é meu Ai, quem é liberto, não diz quem me der Nem precisa mais sofrer E pra que, pra que sofrer Se há sempre o novo amor que a vida vai trazer Quem não derribera, não se recupere depois Nunca mais supera Quando o coração vem até zero E toda esperança é uma quimera Quem sabe o que é certo, não se desespera Deixa o temporal passar Quem não derribera, não se desespera Quem não derribera, não se desespera Quem não luta pera, não se desespera Quem não luta pera, não domina pera Se desespera E pra que, pra que sofrer Se há sempre o novo amor que a vida vai trazer Quem não delibera, não se recupera E depois, nunca mais supera Quando o coração fica deserto Obrigado